Vem aí mais um aumento para os moradores da capital, agora na água. O reajuste de 10,5% chega aos consumidores nas contas de março. Eduardo administra sete condomínios. Neste aqui, as 27 unidades juntas têm uma conta de água de cerca de mil reais por mês. O aumento de quase 11% vem no rol de reajustes que elevam em muito o valor do condomínio. O síndico alerta que uma das consequências diretas das taxas cada vez maiores é a inadimplência. Entra numa soma total, né? Tu tem o reajuste da cota condominal, tu tem eventualmente alguma chamada extra, alguma eventualidade que tu tenha que atender. Aí tu soma-se, agrega o que foi ano passado com a CE, com outras coisas, desencarga os funcionários. Então a situação vai impactar, com certeza. A tarifa vai passar de R$ 2,74 para R$ 3,03 por metro cúbico, que corresponde a mil litros. O reajuste do valor é previsto por lei municipal e é calculado de acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado. De acordo com o DMAI, o aumento é uma tentativa de recompor a defasagem de 2015, quando o índice teve elevação de 3,69%. Os custos do DMAI, de um modo geral, eles evoluíram em um percentual em torno de 14% durante o ano. Mas nós temos alguns produtos, como por exemplo a energia elétrica, que é muito significativa nos custos do DMAI. Hoje é a segunda maior rúbrica de despesa que o departamento tem, só perde para a folha de pagamento, ela subiu em uma proporção maior do que 50%. Dona Erci tem os gastos todos na ponta da caneta. O aumento de R$ 100 no condomínio em relação a 2015 deve ter novo acréscimo com o reajuste da água. Conforme a estimativa do DMAI, o chuveiro aberto por 15 minutos gasta 60 litros de água. Por isso, ela já sabe o que vai repetir para os netos. Mas eu brigo muito com essa água. O bato ali é 5 minutos o banho, por favor. Tem cascão? Então vamos parar, gente.